E, primeiro, em uma pessoa, em nome do Ordem do Santo Sofrimento, cada membro da veridade do Ordem Terceira do Rosário, de Nossa Senhora as Forças do Pai, Irmandada nos homens pretos, saúde, quem venha representando outras irmandades, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como é que estou lembrando o lado histórico deste dia e da celebração de hoje? É que, quando eu falo lado histórico, como tudo em Salvador, falo-se de séculos. 331 anos atrás foi aprovada a Irmandade. 312 anos atrás, teve início essa velha Constituição. Mas sabemos que a devoção a Nossa Senhora do Rosário, os pretos, aqui em nossa cidade, é anterior, não só a Igreja, mas a própria Irmandade. Os demócitos, muitos deles inspirados, iam voltar na penal da Antiga Pacífica da Sé para prestar suas homenagens à Nossa Senhora. Sabendo isso também, como eu lembrava no início da missa, essa devoção é anterior, inclusive, a vida para o Brasil dos escravos, porque foi levada pelos religiosos dominicanos para o movimento africano, se levada pela devoção do Rosário e de Nossa Senhora do Rosário. Causa de grande eliminação e alegre, surpresa e trato de surpresa, em primeiro lugar, a persistência dessa devoção. É algo extraordinário. Quantas outras iniciativas nasceram nessa cidade, nesse Estado e no país, e que não continuaram? E por que essa continuou? Sem dúvida, pela capacidade que geração por geração teve de receber a herança da geração anterior, cuidar dela e levar a vida dele. Nós sabemos que esta igreja, por exemplo, foi feita com pouquíssimos recursos materiais, a maioria que estava a ter ideia era com pessoas muito pobres, mas que dedicar todo o seu amor, isto é, dedicar suas horas livres para levantar as paredes, porque queriam ter, aqui, por coração da cidade, um lugar onde pudessem caber um índice e disse que seu, um lugar onde pudessem rezar, um lugar onde pudessem viver suas manifestações religiolas. Portanto, vocês, na geração atual, são herdeiros desta rica devoção à Nossa Senhora do Rosário. E uma herança, mais além de tudo, é perda e profunda do poés, deve ser guardada, conservada, desenvolvida e transmitida para novas gerações, para que daqui a 100 anos, 200 anos, outros bispos venham aqui para falar dessa rica tradição religiosa, acho que tem para eles também culturais. Eu lembrava que a lista da missa, um grande ponto alto da devoção à Nossa Senhora do Rosário, foi uma vitória inesperada. A Europa, como ela foi, uma tradição cristã, estava sendo ameaçada por forças vistas do Oriente que queriam exterminar a fé cristã. Os papas, para que o Bramir, o São Vildésio, não só recorreram a Maria, mas incentivavam o povo a multiplicar a oração do Rosário para obter a vitória e a paz. E, inesperadamente, contra forças muito mais poderosas, a vitória do Rio de Janeiro. E, a partir daí, nasceu a compreensão da Igreja que o Terço tem dentro de si um poder de Cristo, um poder para obter a paz, para unir as famílias, uma família que reza unida, permanece unida. Uma família, uma oração para vencer as adversidades e com claridades. Uma oração sempre que agrada a Deus. E como não poderia agradar? Porque, quando nós rezamos o Rosário, e eu me deverei de saber que aqui já começou também um grupo de terços dos homens que se auto mudar e que esse grupo deve ser mantido, desenvolvido, é este por causa de sua patria. O grande valor da exploração é tão simples. Em primeiro lugar, é o fato justamente de ser acessível a todos. Não importa se alguém é um profissional liberal ou professor universitário. Se é uma pessoa assim, tudo um pouco ou até uma alfabeto. Todos têm promoções de rezar a salvação e todos se encontram nela. E rezando o Rosário, o que nós fazemos? Fazemos um passeio pela história da salvação. Mas não é um passeio qualquer, porque um passeio que eu faço e quem visita aqui, todo peroninho experimenta isso, depende muito do guia. Do guia que vai conduzindo, vai orientando, vai explicando. E quanto mais capaz, quanto mais preparado, quanto mais conhecimento de história tiver um guia, melhor um passeio. Maior o nome da mente que se entender porque se descobre aqui, nessa região tão lenta de arte e arte de religião, se descobre aspectos que sozinhos ninguém descobrivia. A oração do Rosário é o povo passeio pelo histórico da salvação, tanto como guia Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzindo, mistério, por mistério, para penetrar-nos na divindade de Cristo no seu plano de salvação. Eu diria que o Rosário é o caminhar na história da salvação com o olhar de Maria. Sim, ela que vai nos mostrando como foi a anunciação e disso ela era a única testemunha além do Espírito Santo do Anjo Gabriel. A sua vivência de Isabel que é de expectativa de se encontrar com uma parede que também, mesmo que ela na idade da bebida, isso estava grávida, mas de encontrar alguém que estava também como Maria, fazendo uma experiência de Deus, a experiência depois de Belém e assim, mistério por mistério, Maria vai nos mostrando como ela viveu e como nós somos chamados a viver essa graça. Eu dizia que era uma guia especial, primeiro porque foi testemunha histórica de muitos dos acontecimentos, mas depois porque interiorizou tudo isso. ela mostrou isso que eu vi na descrição da anunciação, ela demonstrou que antes de eu percebi de Jesus em seu ser antes de acolher, ela já havia acolhido Deus. Quer dizer, na verdade, Maria estava à pernação de Deus porque Ele é o seu Senhor. E aí, mais tarde, ela vai poder falar de Isabel se o Senhor fez-lhe maravilhas. A primeira leitura nos levou ao cenário de Jerusalém e a igreja que é um novo cenário. E no cenário, Lucas, que é o autor dos atos dos apóstolos, fez questão de destacar a presença de cada apóstolo, dos outros apóstolos, que é o primeiro manegido que é para o Senhor. Mas Ele destaca também que no meio deles estava Maria. Eles estavam juntos, estavam reunidos como Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, aquela que o seu sim fez o verbo se encarnar e Jesus passou a ser esperado, agora, com a sua presença no cenário de Jerusalém, ela está presente e participando do início e da expansão da igreja. E eu imagino que naqueles nove dias de novembro, em obediência à ordem de Jesus para ficar esperando o trabalho da igreja da sua do alto, diante de apóstolos preocupados, precisava até predrangados no meio dos judeus, de apóstolos que se perguntaram o que vai acontecer. Jesus falou de uma manifestação do alto. Que manifestação é essa? O que vai ocorrer? A lembre-me de da alguém diante deles. Eu sei o que acontece quando o Espírito Santo entra no coração entra numa carta, entra no ambiente e o que é capaz de fazer. Eu penso que essa deve ter sido a grande oportunidade que Maria teve de falar para ele da iniciação. E depois Lucas registrou essa descrição do seu evangelho. Presado no Rosário 2 é o primeiro momento profundo da história da salvação. Eu lembro que já na primeira vez que eu estive aqui eu disse isso a vocês. Dentro de todas as igrejas da nossa filha hoje é de 100 milhares de Marquinhos fora mais de 600 comunidades duas pereces que dão destaque especial ao Rosário. Esta é a igreja do Rosário de Castelo. Só que esta tem bem anterior as tradições que são primárias e impunidas. E eu faço todos que reza do Rosário viver da sua fé manter das tradições culturais por se pertener nesse caminho do Senhor. Um caminho que vamos ser bem realista. Não é fácil. Deus nunca disse que a sua bênção é de a parte Jesus nunca disse que quem o se disse teria uma vida confortável. O próprio Evangelho de hoje nos mostrou na anunciação terminada a missão do anjo o anjo se afastou e Maria entrou no pego da fé da fé da escritão. Sabe sozinha viver os mistérios de Deus. Assim a nossa vida há momentos em que Deus se manifesta até de alguma forma mas não eliminos momentos de nossa vida somos chamados da viver na escritão da fé saber que esse Deus que acompanhou Maria que nunca abandonou Ele vai nos acompanhar e está presente como está em todos os momentos de nossa vida especialmente em aqueles momentos em que as trevas parecem que ele esconde na luz e que a escritão parecem que ele virar a entender o nosso coração e que as incertezas da vida parecem que ele virar a nossa confiança do Senhor caminhemos o Senhor não nos abandonou o seu espírito e mais é justamente para seguir o seguro do nosso caminho Jesus teria a preocupação e o cuidado de dar uma hora da sua vida do dar um testamento a sua mãe que tem muitos e velhos espíritos e que aqui neste lugar é venerada o risco tão carinhoso do pé nosso Senhor Amor 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 Amor